De volta ao ar, como é que foi? Como é que foi ele? Maravilha, o menino passou tantas dificuldades aqui, cresceu aqui, aprendeu, só exemplo. Deixava ele fazer de novo? Com certeza, eu sou tia, o meu filho ficou, ela é a mãe. Ah, tá. Mas olha, eu sou o pai. E o pai também, não pode esquecer, né? Por que que sempre esquece do pai, né? E o pai tá orgulhoso também do filho? Vai seguir a carreira agora aí fora, né? Vai. É isso daí, boa sorte, viu? Obrigado por você prestar o serviço militar obrigatório, ajudando o país aí, né? Exatamente. Com o apoio da família, deu tudo certo, então. Tudo apoio, certo. Se precisar, só chamar. Se chamar, vem de novo? Com certeza. Tá bom então, parabéns. Obrigado.